Estou pensando em adquirir um cachorro. Qual a melhor raça? Quer saber? Vem com a gente! Você e a sua família, nesse período em que o nosso país está vivendo, no meio de um momento de carência, vocês chegaram a uma conclusão. Precisamos de um cachorro. E aí então todo mundo concorda e aí então vem a grande pergunta. Qual raça de cachorro que eu devo escolher? Vamos falar para você hoje e vamos tentar auxiliá-los nessa grande missão agora. Mas antes de te falar qual a melhor raça você deve procurar, eu queria te fazer algumas perguntas antes, que talvez confronte um pouquinho agora a sua vontade e a sua linha de pensamento. Vamos lá! Você tem tempo para dar tempo de qualidade para esse cachorro? Você mora numa casa ou você mora num apartamento? Qual o estilo da sua família? Você tem uma família calma, tranquila, pacata? Ou você tem uma família agitada com crianças, com pessoas agitadas? Qual será a função desse cão? Será um cão de guarda? Será um cão para a companhia? Será um cão, de repente, para a terapia? Qual é o objetivo de você pegar esse cão? Além disso, você é alérgico? Existem pessoas alérgicas na casa? Pessoas que frequentam a casa que talvez tenham algum tipo de alergia? Como é? Você tem neura por limpeza? Você é aquela pessoa que não pode ver nada fora do lugar? Você é aquela pessoa que está o tempo todo com um pano, com um esfregão na mão? Você sabe como educar e como disciplinar um cão? Sim ou não? Se não, você tem condições de arcar com um adestramento nesse momento? Você tem condições financeiras para bancar esse cachorro? Entendendo que ele vai precisar de veterinário, vacinas boas, que ele vai precisar de uma ração boa? Dependendo do cão também, da raça, entenda que você vai precisar constantemente dar banho nele, se você mora num apartamento. Você tem condições financeiras também de pagar banho e tosa, semanal ou quinzenalmente. Então essa, pessoal, e muitas outras perguntas, elas devem acontecer aí dentro de você, antes de vocês decidirem adquirir um cachorro. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pegam cães na empolgação e de repente elas se deparam com um problema e não com uma satisfação, uma realização. E infelizmente é por isso que acontecem muitos casos de abandono e muitos casos de cães sendo doados. Cães muitas vezes de raças, raças caras, que acabam sendo doados. Por quê? Porque a pessoa comprou ou adquiriu em um momento em que ela não podia ou ela não tinha tempo, ela não tinha algum desses requisitos em que eu te perguntei aqui agora e tantos outros. Mas aí então o cão, ao invés de ele vir para somar na sua vida, infelizmente ele vem para te trazer um problema que você não estava preparado naquele momento para passar por ele, ok? Então você precisa avaliar tudo isso antes de adquirir um cão. Agora vamos ao que interessa. Se você já passou nesses pré-requisitos, você então e a sua família estão preparados para adquirir um cão. Que cão então você vai adquirir? Você precisa ver primeiramente qual é o estilo da sua família. Então a primeira raça que eu indicaria, que eu gosto, que eu amo particularmente, é o labrador. Ou como costumo dizer, o labradoido. É um cachorro extremamente carinhoso, um cachorro agitado. É um cachorro que gosta da família, que se dá bem com a família. É um cachorro que ama água, é um cachorro super feliz e super calmo, bom de temperamento. Uma outra raça que eu também indico e que eu gosto, o Golden Retriever. É uma raça super tranquila, no bom sentido, claro. Mas é uma raça carinhosa, uma raça de um cachorro dócil, uma raça de um bom temperamento, um cachorro bom para ser treinado. O Golden Retriever ama água também, então avalie se você tem piscina na sua casa, pode ser que ele fique o dia inteiro dentro da piscina. E tantas outras coisas que você deve avaliar. Uma outra raça que eu de paixão gosto também, aprendi a gostar depois que eu adquiri um, são os pastores alemães. Excelentes cão de guardas, eles são excelentes com a família, um temperamento super tranquilo, super carinhoso, ao mesmo tempo super protetor. Um cachorro brincalhão, um cachorro demais. Falando do meu pastor alemão, o vira-lata ou o SRD, como alguns gostam de chamar. Aí, uma dica que eu sempre dou, se você vai adquirir um cachorro, adotar um cachorro e não comprar, abrindo um parênteses, eu não sou contra a compra de cães, desde que sejam criadores idôneos, criadores que realmente sabem o que estão fazendo. Então, o SRD é uma excelente opção também, você não vai ter um gasto e vai ter um excelente cachorro. Como você vê, nós temos o Logan, o nosso pastor e temos a menina, que é a nossa vira-latinha já mais velha também. Que nós adotamos ela aí, quando ela tinha seis meses, ela estava abandonada, perto da casa da minha mãe. E aí, então, nós a adotamos. Uma cadela de excelente temperamento, super tranquila, super boazinha, super carinhosa. E tem, pelo que tudo se indica, ali uma misturinha de pitbull no meio, mas é um excelente cachorro. Mas quando a gente fala do SRD, vale a pena você entender, você ir conhecer o cachorro. Se você vai pegar um filhote, perfeito, por quê? Porque você vai conseguir lapidar o comportamento dele. Agora, se você vai pegar um cachorro que já tem pra lá dos seis meses, é importante que você avalie bem o comportamento. Se for o caso, você pode até levar um profissional, um adestrador, que trabalha aí realmente com comportamento animal, pra que ele avalie o comportamento do cão, pra que você não tenha problema futuro de você estar adquirindo um cachorro que talvez não aceite muito bem as crianças, ou alguma situação dentro da sua casa. Então, avalie muito bem. Mas os SRDs são top. Uma outra raça, Beagle, um cachorro extremamente carinhoso, um cachorro super bacana pra se treinar também. Porém, por um outro lado, um cão extremamente agitado, com muita energia. Uma brincadeira que eu sempre faço, vai comprar um Beagle? Só existe uma coisa no mundo que queima a energia de um Beagle. Qual que é? Outro Beagle. Você precisa ter realmente tempo pra dedicar, porque eles têm uma energia fantástica. Uma outra raça ainda, extremamente elétrica também, agitada, carinhosa. Um cão super bacana pra você ensinar truques, comandos, a fazer um adestramento bacana com ele. O Jack Russell, também é um cachorro extremamente bacana pra você ter aí dentro da sua casa. Um cachorro ativo. Bulldog francês, também uma raça bacana. Temos alguns que são chaveirinhos aqui do nosso espaço. Então, o Bulldog francês também é um cachorro que eu particularmente gosto de treinar. Eles pegam muito rápido os exercícios. Eles aprendem com muita facilidade. São cães de bom temperamento. E são cães agitados. Porém, também são cães fortes, de força física bem robusta, vamos dizer assim. Então, eles gostam de brincadeiras um pouco mais brutas. Mas é um cachorro bacana também pra você adquirir. Uma outra raça também que todo adestrador gosta são os Border Collies. Porém, é um cachorro com extrema necessidade de trabalho. É um cachorro super mega ultra inteligente. Mas ele é um cão que precisa, necessita de uma atenção além do extra. Ele precisa de muita atividade. Então, se você tem espaço, tem tempo e se encaixa naqueles requisitos que nós falamos no começo, o Border Collie também é um excelente cachorro pra você ter em casa. Agora, olha só, pessoal. Independente de raça, nós aqui hoje falamos de algumas raças que eu particularmente, ao longo de 15 anos vivendo do adestramento, eu falei de algumas raças que eu gosto e que eu indico. Porém, eu falei de uma maneira mega rasa. Então, entenda também que independente da raça, cada cachorro tem o seu temperamento particular. Ele tem as suas características particulares. Então, é o que eu costumo dizer. Se você pegar dentro de uma aninhada de Rottweilers, pode ser que um seja extremamente agressivo, pode ser que um seja extremamente cão de guarda, como pode ser que um ou outro saia extremamente dócil. Eu já trabalhei com Rottweilers que tinham o temperamento de um labrador e conheço esses cães. Então, independente da raça, você precisa avaliar muito bem e entender que cada cachorro, cada indivíduo, vamos falar assim, independente de raça, tem o seu temperamento, as suas características próprias e únicas. Agora, busque, busque conhecer, busque entender, aprenda melhor sobre a raça, não faça as coisas de uma maneira rápida, que nós vivemos num mundo hoje de fast food, onde a gente quer tudo para ontem. Então, avalie muito bem o seu estilo de vida e vá fundo em relação às raças. Converse com pessoas que têm aquelas raças e ouça o que cada um deles vai falar para você. Isso vai te ajudar muito. E antes até mesmo de olhar para um cachorro e falar, é esse aqui? Vá lá, conheça, passe um tempo com aquele cão, veja se a sua família, os seus filhos, as crianças, os idosos vão se adaptar. Faça as coisas com calma, que você só tem a ganhar. Para finalizar, pessoal, cachorro é tudo de bom. Afinal, diz um ditado que quem faz o que ama não trabalha. Eu me encaixo nisso. Eu faço o que eu amo, com o que eu amo, que são os cães. Então, escolha com calma e se vocês estiverem preparados, vai fundo. Vai fundo porque uma casa com cachorro muda totalmente. Bom, pessoal, para finalizar, vai adquirir um cachorro? Pense muito bem. Converse com a sua família, não só a sua família de dentro de casa, mas a sua família num âmbito geral. Avaliem, pesem, muito bem, e aí então decidam, ok? Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Deixe seu like nesse vídeo, se você gostou, para que nos incentive cada vez mais a estar postando novos conteúdos para vocês. Ative as notificações, porque todos os dias nós temos colocado vídeos novos no nosso canal. E se inscreva no nosso canal, é claro, para que você possa ir acompanhando aí. Pessoal, fiquem com Deus. Uma ótima semana e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto